Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio aí de início de semana, a parte 1 sobre NFL. Vamos falar sobre... é uma discussão um pouco conceitual, na verdade é uma desculpa pra gente debater sobre times e quais que a gente vê como crescendo, descendo. E o gimmick, o ponto que eu pensei aqui, quando eu pensei, eu pensei logo no convidado, que é o Filipe Lores que está aqui com a gente, jornalista do Valor Econômico, arroba o Quarebeck, jornalista de economia, o cara lida muito com o mercado de ações. Não literalmente, claro que a gente não vai falar de compra e venda de ação de times, literalmente, porque esses times são empresas. Aliás, você consegue comprar no mercado de ações, sei lá, mil dólares em ações do Miami Dolphins? Não, não consegue. Talvez título de dívida, mas não sei. Eu acho que não, porque eu acho que mesmo os títulos de dívida, eu acho que é tudo venda privada, eu acho que não tem venda pública de título de dívida, mesmo de dívida dos times, mas não tenho certeza. Então está explicado aí, o Packers vende aquelas ações fajutas, que na verdade não são ações, tem toda aquela história lá, que é basicamente quando eles querem imprimir dinheiro, eles vendem lá ações para o pessoal, o pessoal não pode comprá-la, não se valoriza, não tem direito a dividendo, não tem direito a nenhum poder de voto, nada. Mas não é essa discussão específica. Quais times a gente acha que estão crescendo? Então talvez seja o time que você deveria comprar aquelas ações metafóricas, você acha que o time está numa crescente boa, de repente o valor agora que a maior parte do público vê, você acha que o valor real é um pouco maior. E o contrário também, times que de repente estão com valor alto, mas você acredita que eles vão cair um pouco, ou de repente também tem outros pontos, de repente a gente pode recomendar aqui que você segure a ação de determinado time, não faça nada, espere para ver. Ou de repente o famoso shortear, né Felipe, que tem até o filme Big Short, que é basicamente você apostar contra uma aposta, um time de repente que você acha que vai por água abaixo, você acredita que de repente fazer essa aposta contra possa te render algum dinheiro. Eu assassinei o termo, mas é mais ou menos isso. É, no short, na verdade você gosta da ação, você gosta de uma ação, você gosta de um time, por exemplo, pegando esse exemplo que a gente vai fazer aqui, você gosta de um time X, mas você acha que o time vai ir mal, não vai ir bem nessa temporada, então você vende essa ação para alguém por um preço menor do que você acha do que hoje, porque você acha que depois quando você recomprar, você vai fazer lucro em cima da diferença de preço, então é basicamente isso, você empresta a ação, entre aspas, para depois fazer lucro em cima dessa diferença de preço que você vai fazer quando você pegar a ação de volta, mas não é uma venda, você não está vendendo a ação, você está entre aspas emprestando, então você gosta da ação do time, mas você, nesse momento, você não gosta muito, você acha que está super valorizado, você acha que vai cair, você acha que, sei lá, você acha que o preço está muito alto, você acha que vai cair, então para continuar fazendo dinheiro e não perder dinheiro com queda do valor da ação, você faz short nela, você empresta e depois ganha com a diferença em cima da troca dessa operação. É, é muito complicado, não é um podcast sobre economia, mas é basicamente isso, a gente vai debater aqui sobre os times que a gente discorda, de repente, da forma como o público vê, eu peguei alguns números aqui que acho que vão ajudar a gente a visualizar, antes de entrar, vai ter um sorteio, sorteio no episódio de hoje, para pessoas que se inscreverem para receber notificação de podcast pelo WhatsApp, eu vou sortear um pix de R$100,00 para esses novos inscritos, é só você me adicionar aos seus contatos, o número 21 99896 3383, de novo, 21 99896 3383, está na descrição, mais fácil, tem um link também que abre a janela, me adiciona aos contatos, manda o print lá da agenda de contatos, ou da janela do WhatsApp, manda o print para comprovar que você me adicionou, que você vai estar concorrendo, só que vai ser na quinta-feira, dia 18 de maio, enfim, participe aí, o pix em R$100,00 nunca é demais, e é a melhor forma da gente manter contato, quando o pessoal manda mensagem por lá, eu respondo também, tento responder, às vezes não tem tempo, mas converso lá com o pessoal também, então não deixe de participar, vamos entrar logo, Felipe, vou deixar para você escolher se você vai comprar ações, vender ações de um time, você que sabe. Eu vou começar, eu vou começar com comprando, a gente não vai falar aqui de comprar, por exemplo, ah, não vou comprar ações do Kansas City, porque, por exemplo, a ação do Kansas City já está altíssima, então você não vai comprar uma ação que está muito cara, porque você, depois, se você for vender, você não vai fazer lucro em simulação, então não faz sentido você comprar esse tipo de ação. É tipo comprar a ação da empresa que faz máscara cirúrgica no segundo mês da pandemia. Exatamente, então, assim, é uma ação que já está super valorizada, ela foi o campeão, então você, seria fácil, tipo, ah, compra ação do Kansas City, é óbvio, é um time que, inclusive, entre aspas, pagou dividendo, porque ganhou título, né, então você não é um time que vale a pena a recomendação. Então, eu vou recomendar a compra, entre aspas, do Denver Broncos, é um time que ano passado se esperava muito, é um time que tinha uma ação valorizada, né, tinha uma valorização da ação por conta da chegada do Russell Wilson, um time que caiu nas próprias pernas, né, tropeçou nas próprias pernas, a gente viu o que aconteceu no passado, na academia o Hackett, foi um desastre, o time foi um desastre, não conseguiu fazer nada, o Russell Wilson não conseguiu mostrar nada, né, no seu primeiro ano de contrato milionário, e esse ano eu acho que tem um pouco mais de perspectiva, eu acho que a chegada do Sean Payton dá um pouco mais de segurança para o Russell Wilson, um cara que consegue trabalhar muito bem com ataques, acho que ele vai conseguir montar um ataque que consiga servir bem o atual momento do Russell Wilson, que é um Russell Wilson diferente daquele que a gente viu, daquele que a gente via no Seattle Seahawks, mas eu não acho que é um jogador que está acabado, que é um jogador que não vai render mais absolutamente nada, eu acho que o Sean Payton vai conseguir fazer o Russell Wilson ainda jogar melhor, com certeza melhor do que foi no ano passado, acho que é um time que reforçou principalmente a linha ofensiva, que foi um dos grandes problemas do Russell Wilson no ano passado, que ele teve pouca proteção, então é um cara que não conseguiu, não teve confiança, não tinha confiança no próprio ataque, não tinha confiança na própria linha ofensiva, acho que o time conseguiu reforçar um pouco, então acho que é um time que está com uma ação bem desvalorizada, um time que está com uma ação bem em conta, acho que tem um potencial de valorização bem alto aqui nesse ano, por conta de todas as movimentações que o time fez, por conta dos investimentos que o time fez, por conta do potencial que eu ainda vejo no Russell Wilson, por conta do Sean Payton como técnico, eu acho que é um baita técnico, eu acho que é um cara que vai conseguir transformar esse time, montou uma comissão técnica experiente, a gente viu no ano passado no Giants o que acontece, quando você tem uma comissão técnica realmente bem estruturada, mesmo quando um elenco é mais fraco, você consegue retirar mais disso, você tem uma comissão técnica que consegue implementar um bom plano, então acho que tem boas perspectivas para o Broncos esse ano, acho que é um time que vale a pena comprar ação nesse momento, porque tem um potencial de valorização bem alto aqui. É, está bem baixo o preço aqui das ações do Denver Broncos, é um time com um desastre na última temporada, e não tem salto maior do que ir do Nathaniel Hackett para o Sean Payton, talvez ir do Joe Judge para o Brian Dable, mas o Sean Payton é um cara que já tem histórico de ser campeão, tem um histórico de montar grandes ataques, então se tiver algum futebol americano dentro do Russell Wilson ainda, ele é o cara que vai tirar. O que você falou sobre a linha ofensiva realmente foi um problema na temporada passada, mas assim, o Russell Wilson é um cara que historicamente expõe as linhas ofensivas dele, ele faz a linha ofensiva parecer que está jogando pior do que de verdade, porque ele segura muito a bola, mas o Jimmy trouxe o Mike McGlinchey, trouxe o Ben Powers, então deu uma encorpada nesse setor, e só de não ter o Nathaniel Hackett realmente é uma melhora. Eu só acho aqui que tem que manejar as expectativas, porque se você comprar Denver Broncos pensando que eles vão corresponder às expectativas do ano passado, de brigar pela conferência, eu não vejo isso como possível. Eu ficaria assim, seria uma das maiores surpresas, porque eu não vejo mais o Russell Wilson com o dinheiro que ele ganha e com a configuração atual do time, eu acho que é um time que pode ser bem mais competitivo do que na temporada passada, eles venceram, deixa eu ver aqui, eles venceram 5 jogos na temporada passada, lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast, o Wolverander de vitórias dele para esse ano, 8,5, então já é consideravelmente maior. Eu acredito que é um time que pode, de repente, beliscar uma vaga no wildcard ali, a última vaga, vencer 9, 10 jogos, talvez, seria o teto que eu colocaria, mas ainda assim representaria uma valorização bem grande em relação à temporada passada. Eu concordo, eu acho que é exatamente isso, eu acho que não é um time que vai brigar por conferência, até porque você está falando de uma UFC que é muito forte, você está falando de uma UFC West principalmente, que é talvez a divisão mais forte hoje da NFL, mas acho que é um time que você, comparando com o ano passado, que foi desse ano, acho que é um time que você tem uma evolução, acho que isso vai ter uma evolução, se não acontecer, se esse caso não aconteça, aí realmente a gente vai ter essa realidade no outro, que é o Russell Wilson acabou, uma contratação que não deu certo, um jogador que não vai melhorar, e aí o Broncos vai estar na sinuca de pico, porque está num contrato muito fechado, num contrato muito amarrado com ele, e aí não sei o que vai, não tem muito espaço do que fazer com o Russell Wilson nesse contrato, se ele não entregar nessa temporada, aí é um problema sério, mas eu acho que com o Sean Payton lá, acho que ele consegue pelo menos montar um ataque que consiga favorecer um pouco as características do Russell Wilson de atualmente, acho que não é um técnico experiente, um cara que já trabalhou com o Drew Brees no último tempo, o Drew Brees no fim de carreira inclusive, um cara que tem essa experiência com quarterbacks menos móveis, então assim, é um cara que tem esse tipo de expertise, então eu tenho uma confiança que você vai ter uma evolução do ano passado para esse, que valoriza as ações do time, por assim dizer. É, troca do Russell Wilson contra a troca do Rudy Gobert, para a diminuição do Timberwolves, as duas a 80 km por hora, qual foi a pior troca dos últimos anos? Eu acho que a do Gobert, eu acho que a do Gobert era indefensável na época. Falando sobre a NBA, vai ter live terça-feira durante a loteria do draft da NBA, que é a definição ali das 14 primeiras escolhas, os times que ficaram fora dos playoffs, essa loteria é a mais importante desde 2003, simplesmente porque em vitro em Banyama, vai ser a primeira escolha geral, um time que ganhar a loteria vai ter o direito de escolher o em Banyama, nove horas a gente entra ao vivo lá na Twitch, no meu canal na Twitch, eu, o Leonardo Paglione e o Guilherme Canigucho, do podcast Flash Brothers, e logo em seguida a gente vai fazer um mock draft ali dos times da loteria, simular essas escolhas. Você tem time na NBA, Felipe? Eu tenho o Lakers, eu ia perguntar, mas eu não acompanho, o Lakers tem chance de ganhar essa parada? Não, porque estão nos playoffs, então... porque mesmo ele tendo ido para o play-in, ele acabou nos playoffs, então ele não está na loteria. Não, estou falando de ganhar os playoffs. Ah, tá, claro. Não, entendi, loteria, loteria, lógico que não, você não entende, é nisso inteiro. É que você falou do Lakers, eu acho que tem chance sim, a gente vai falar mais sobre na segunda parte, que a gente vai fazer o preview das finais de conferência, Warriors, Warriors foram eliminados, Lakers e Nuggets, uma série bem interessante, mas acho que sim, Lakers é um dos times mais fortes aí. eu acho que o time da conferência, o Ashe vai ser campeão, e acho que entre Nuggets e Lakers é uma série bem equilibrada, mas voltando para a NFL, um time que eu recomendaria comprar ações, Felipe, é o Baltimore Ravens, e eu fui bem duro com o Baltimore Ravens ao longo da off-season, nesses últimos meses, porque eu achei que eles foram muito mal com a forma como lidaram com a situação do Lamar Jackson, mas aos 45 do segundo tempo, no 2-minute warning, eles conseguiram salvar, renovar o contrato, o Lamar parece feliz, eles encontraram o meio termo, eles trouxeram wide receivers, tem agora o Adele Beckham, Zay Flowers, que era um cara que eu gostava bastante no draft, é o Nelson Oglock, ali para o Weiss ver, 3, 4, eu acho um bom cara, o Rashad Bateman, ainda é um cara de potencial, tem o Mark Andrews, que não vai ter Tyrande, o Lamar Jackson, para mim, ele é o quarterback, eu acho que muita gente hoje, está meio que agrupando ali, você tem o Mahomes, e eu vejo muito, depois vem o Joe Burrow, o Josh Allen, o Justin Herbert, e Trevor Lawrence, vejo muita gente colocando Trevor Lawrence, mas para mim, quem está nesse grupo, é o Lamar Jackson, o Lamar Jackson tem talento, para competir com esses caras, não consistentemente contra o Mahomes, ninguém tem, mas ele está nesse primeiro escalão ali, de repente segundo escalão, se você considerar o Mahomes o primeiro, e os outros nos demais, lá no Bodog, ele tem odds de 16,0 para MVP, que eu acho que é uma boa aposta, para o Lamar Jackson, e mais importante, um novo coordenador ofensivo, em Baltimore, é claro que, às vezes, se precisa de mais de um ano, para um novo esquema, mas, o Greg Roman, já vinha, bem defasado, não conseguia trazer coisas novas, e, esse ataque dos Ravens, precisava de uma nova visão, e eles trouxeram um cara, que eu gosto muito, o Todd Monk, que era o coordenador ofensivo, de Georgia, e era o coordenador ofensivo, do Tampa Bay Buccaneers, no ano que o Ryan Fitzpatrick, e o James Winston, jogaram muito bem, então, ele é um cara, que tem esse histórico, de ir bem na NFL, eu acho que ele vai destravar, um pouco desse ataque aéreo, dos Ravens, e, para mim, os Ravens, tem que ser encarado, como, um dos favoritos, na UFC, eles tem o veranda de vitórias, 9,5, não são os favoritos, na própria divisão, é o Cincinnati Bengals, mas, eu acho que os Ravens, hoje, ainda não vou fazer, palpites definitivos, mas, hoje, se eu tivesse que arriscar um time, para vencer a EFC Norte, seria o Baltimore Ravens, eu acho que é um time, que está em ascensão, porque, agora que você sanou, de vez, essa nova do Lamar Jackson, eu lembro que, alguns meses, a gente fez um podcast, falando que, a gente achava, que o Lamar Jackson, não ia jogar nesse ano, e que, ia ser problemático, para o Baltimore Ravens, e agora que ele vai jogar, agora que sanou, realmente, que ele assinou esse contrato, e o Ravens fez, um bom draft, é um time, que eu acho que, você tem, duas peças, acho que a defesa, tem algo, acho que a defesa, ainda é um pouco, ainda me encheu, um pouco a tensão, acho que a defesa, precisa ser um pouco, trabalhada, mas, não acho que seja, seja realmente, esburacada, mas precisa ser um pouco, melhor trabalhada, mas acho que, se você, consegue se alcançar, o potencial, que eu acho que, tem, naquela, nas peças, que compõem aquela defesa, acho que, você consegue se embrigar, sério, tanto na divisão, quanto na, na conferência, acho que o Todd Monk, realmente, a contratação, muito inspirada, é um cara, que tem um pensamento moderno, esses anos, que ele ficou lá em Georgia, fizeram muito bem a ele, porque ele, chega com uma mentalidade, mais moderna, ele chega com, tem de mais moderno, lá do, do, no futebol americano, universitário, ele chega, vai chegar com um ataque, que é mais rápido, um ataque, que, que é mais vibrante, que é o atual, de campeão, universitário, então assim, é um cara, que você tem, ele chega com essa bagagem, é um cara, que tem, tem trabalhos, como se bem disse, no Buccaneers, um cara que, conhece, né, esse trabalho de profissional, porque não é um cara, que chegou, no universitário, sem nenhuma experiência, no profissional, que às vezes, tem esse problema, de adaptação, não é o caso dele, é um cara, muito experiente, tem que ver, como que vai ser, essa adaptação, como que vai ser, essa implementação, desse esquema ofensivo, que às vezes, você tem, uma certa adaptação, tem um período de adaptação, que pode demorar um pouco, porque, a transição, do que o Greg Fowler fazia, agora, para o Todd Mountain, é uma transição, bem grande, porque são ataques, bem dispares, então, assim, vai ser um ataque, que vai ter um período, de transição, bem grande, então, não vai ser, só, a pré-temporada, a pré-temporada, da NFL, atualmente, ela é, encurtada, porque a temporada regular, agora tem, tem mais jogos, então, você, o período de preparação, é menor, então, talvez, o primeiro mês da temporada regular, seja muito importante, para o Ravens, realmente, estabelecer conceitos, estabelecer o que quer do ataque, fazer ajustes, então, um time que talvez, no começo da temporada, pode ser, que não comece, tão quente, como, como, como se espera, mas, acho que é um time que pode crescer, então, nessa brincadeira que a gente está fazendo, acho que é legal, você comprar ações, quando, nesse começo de temporada, que é um time que vai estar, com ações baratas, porque acho que é um time que, vai crescer ao longo do ano, exatamente, por conta, dessa adaptação, do ataque, dessa, que o Lamar Jackson, vai ter, nesse confensivo, do Todd Monk. É, ele vai poder comandar, o playbook, do Stetson Bennett, né, o Lamar Jackson, fazendo o papel, do Stetson Bennett, dois quarterbacks, bem parecidos, vamos para uma ação, que você recomenda a venda, Felipe? Eu vou recomendar a venda, do Minnesota Vike, eu acho que é um time, que ano passado, teve, 13 vitórias, é um time, que, inexplicávelmente, chegou a 13 vitórias, muito, alçado, em cima, do Justin Jefferson, né, que, é um jogador, não imagino, precisa ficar aqui, explicando, um jogador, absolutamente incrível, mas, é um time, que, eu não boto, muita confiança, que vai conseguir repetir, esse desempenho, que teve, no ano passado, um time, que, eu acho que, vai ter um pouco, de correção, esse ano, uma ação, que está, valorizada, é um time, que chegou nos playoffs, perdeu logo, na primeira rodada, dos playoffs, mas, é um time, que, eu acho que, está com a sessão, valorizada, é um time, que, eu acho que, não vai conseguir, repetir, esse desempenho, nesse ano, eu acho que, vale a pena, vender agora, a ação, quando ela está, valorizada, porque, se você segurar, se ficar segurando, essa ação, agora, eu acho que, você não, está ao risco, de desvalorizar, durante o decorado, porque, acho que, é um time que, você tem o Kirk Cousins, agora, que vai estar, no último ano, de contrato, mas, é um cara, que, ano passado, contou muito, com a sorte, no meu final, acho que, é um jogador, é um jogador, decente, mas, acho que, não é um jogador, que você, para mim, não é um jogador, que decide, eu não, eu não sou o maior fã, do Kirk Cousins, mas, para mim, não é um jogador, que decide, eu acho que, é um ataque, que você, vai se desfazer, do Dalvin Cook, agora, tudo indica, que vai se desfazer, do Dalvin Cook, você não vai ter, uma válvula de escape, no jogo corrido, para liberar, um pouco de pressão, do Cousins, a pressão, em cima, do Jefferson, vai aumentar, porque, eu acho que, é um time, que você teve, você repaginou, o ataque aéreo, e não conseguiu, e não criou, muitas alternativas, para o Jefferson Jefferson, e eu acho que, a defesa também, deu uma enfraquecida, deu uma envelhecida, acho que um time que, para mim, para mim, nessa temporada, é com o risco, ainda ação, perder valor, depois do que teve, do que ganhou, na última temporada, das três vitórias, que conseguiu, no ano passado. Então, tudo que você falou, é justo, é, eu só, meu contraponto, seria, que, eles vão encontrar, uma divisão, que, não parece, cidades mais complicadas, né, e, Chicago Bears, é um time, bem novo, né, um time que trouxe, muita gente nova, o Green Bay Packers, tem, obviamente, né, pela primeira vez, em 30 anos, não vai ter um quarterback, roda fama, né, ou vai, né, quem sabe, e, eu não, eu não confio, no Detroit Lions, lidando com o peso, das expectativas, né, os Lions vão abrir a temporada regular, o pessoal que faz o calendário da NFL, olhou para os Lions e falou, vamos colocar eles, jogando, contra o Kansas City Chiefs, no primeiro jogo da temporada, né, o hype, eu achei bizarro, é, eu achei bizarro, para ser bem sincero, eu acho que eles vão tentar, tentar vender por aquele ângulo, ah, Mahomes contra o Goff, lembra aquele jogo de 2018, você gostou, e tal, não sei o que, vamos, time novo, mas é, e também é meio que um recheck, da NFL, né, a gente, vamos botar qualquer coisa aqui, que vocês vão assistir, não importa, então, de repente, por isso que eles quiseram, poupar alguns jogos melhores, tipo, Chiefs Packers, né, que vai ter, Chiefs e Bills, se não me engano, tem também, enfim, não é o assunto aqui, acho que numa divisão, que tem muita transição, você ter mais um ano, dessa ali, ofensiva dos Vikings, solidificada, mais um ano, de Justin Jefferson, e Kirk Cousins, e o TJ Hoxson, que chegou, no meio do ano passado, eu acredito, que pode ser suficiente, para te levar ali, o overunder deles, deles de vitória, é 8,5 no Bodog, né, odds, para a divisão, 4,0, eles vão ficar abaixo, do desempenho, de 2022, quanto a isso, não tenho, a menor dúvida, mas, eu, não sei, eu, eu não acho que o Vikings, vai cair tanto assim, por conta dessa questão, da divisão. Eu concordo, eu acho que, acho que faz sentido sim, porque, é interessante o que você já disse, o Packers, está nesse momento, de transição muito forte, eu também acho que, Jordan Love, é uma incógnita, muito grande, eu acho que você, não vai dar, não dá para afirmar nada, sobre o Packers, até a gente ver ele, realmente jogando, um mês da temporada, um mês e meio, da temporada, jogada, o Lions, ano passado, a gente viu, que é um time, que tremeu um pouco, né, por em cima, de quando precisou, realmente, mostrar, desempenho, e o Bears, é um time, que está, num, a gente não sabe, nesse momento, qual o caminho, que esse time, está mostrando, né, um time que, em tese, precisa, é, evoluir, mas, a gente ainda, não, não, não vê sinais, precisa dar sinais, mais claros, então, realmente, essa questão, da divisão, que está, nesse fluxo, maior, né, está nessa, essa indecisão, maior, pode ajudar, realmente, o Vikings, mas, acho que, comparado ao desempenho, do ano passado, acho que, o Vikings, vai ficar bem abaixo, do que foi, então, por isso, que as ações, vão desvalorizar, um pouquinho. É, vou puxar, aproveitar um gancho, que você falou, e eu coloquei, aqui, no, o Green Bay Packers, mas, eu coloquei, nem comprar, nem vender, eu coloquei, que é hora de segurar, a ação, não sei se você vai concordar, Felipe, você entende, mais disso do que eu, apesar de ser um exercício, é, hipotético, porque, as ações, dos Packers, despencaram, com a saída do Aaron Rodgers, um período de transição, mas, eu acho que o valor, está tão baixo, que eu não venderia, eu não acredito, que vai cair, mais do que vai cair, porque, o Jordan Love, jogou muito pouco, ele teve, nessa amostra pequena, que não dá para tirar, nenhuma conclusão, eu consigo ver, um universo, que a gente veja, mais o, DNA do Metal Floor, a gente já viu, já viu muito, olha o ataque do Metal Floor, mas, ainda tinha o Aaron Rodgers, tentando puxar, um pouco do lado dele, o Aaron Rodgers, por exemplo, não é fã de, motion, né, que é aquela movimentação, antes do snap e tal, acho que a gente vai ver muito, acho que a gente vai ver muito, o Jordan Love em play action, passes rápidos, e, de repente, eu consigo ver o mundo, que esse ataque é eficiente, que não é nada de outro mundo, mas é um ataque que, funciona, a defesa ainda tem muitos jogadores de talento, e eu consigo ver esse time sendo competitivo, e se o Jordan Love for um desastre, os Packers se encontrarão em uma posição de selecionar um novo quarterback na próxima off-season, eles têm escolha extra, da troca pelo Aaron Rodgers, quer dizer, a troca do Aaron Rodgers, e aí, pode ser uma ação que a longo prazo, volte a subir, porque o Packers é um time que, desde os anos 90, não fica em baixa, então, nesse momento, eu acho que o preço já caiu tanto, que eu recomendaria que a pessoa, você já pagou, provavelmente, com um play em alta, na era do Aaron Rodgers, segura agora, e tenha um pouco de paciência. Eu concordo, acho que essa é uma boa estratégia, porque, caso o Jordan Love realmente não dá certo, não corresponda às expectativas, o Packers, ano que vem, vai estar posicionado, numa situação, em que pode escolher um dos bons quarterbacks, daquele draft que a gente citou, que vai ter bons nomes, ano que vem, ou se, caso contrário, o Jordan Love, ter resultado, a ação vai valorizar, é um time que vai continuar, essa sequência, que vem desde o Betfraver, nos anos 90, o que seria algo, realmente surreal, seria algo inédito, nessa organização, um time que conseguiria, manter uma sequência, tão grande, de décadas, assim, de consistência, de performance. A gente está falando de ações, sempre os ricos, ficam mais ricos, né? Seria, seria o desempenho, se a gente for comparar com uma ação, assim, tipo, comparar com uma ação estrangeira, seria a ação da Berkshire Hathaway, que é a gestora do Warren Buffett, seria, seria isso, seria a gestora que, sempre dá lucro, sempre dá dividendo, há décadas, então, assim, o negócio, seria um negócio bizarro, né? Porque, bom, sempre dá dividendo, sempre, sempre paga direitinho, mas, é uma boa estratégia, porque, você não vende, você não vende ação, exatamente isso, você não vende ação, de um time tradicional, de um time que tem essa consistência, sabendo do que ele pode fazer, um time que fez um draft, que eu gostei, é um draft que, acho que, ele adicionou boas peças, eu não gostei muito do, de ter selecionado, dois Tyrantes, mas, acho que, é um, adicionou boas peças, acho que, adicionou o número de atacado, né? Um time que, vai, vai ver o que, vai colar, quais desses jogadores, vão, vão colar, mas, é um time em transição, e vamos ver o que vai acontecer, e acho que vale a pena, assim, segurar essas ações, por enquanto, no futuro, pode ser que, essa consistência, que o Packers vem apresentando, pode ser que volte a dar, da resultado. É, antes da gente passar para a próxima, é, do último podcast, cara dos esportes, episódio, último episódio, exclusivo para apoiadores, a gente começou uma série, eu e o Danilo Batista, elegendo os melhores jogadores, de cada time da NFL, melhor jogador, não, o mais importante, São duas discussões diferentes, né? A gente fez, da NFC, fez do Packers, por exemplo, e, Felipe, você como é que é torcedor, assim como eu, torcedor do New York Giants, qual jogador, você diria que é o melhor, do New York Giants? Não, o mais importante, o melhor. o atual? É. Eu diria o Andrew Thomas. vou deixar para você escutar, você ouvir, escutar o programa, que a gente falou sobre esse assunto, que é bem legal, que eu acho que, é basicamente o overall do Madden, não é a importância, a importância a gente, acabaria escolhendo 28 Core Bags, na próxima quarta-feira, a gente vai fazer o segundo episódio, que é sobre a AFC, então não perca, para ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos, se torne apoiador, o link está na descrição, começa com R$14,00 por mês, bem tranquilo, você pode pagar por Pix, tem desconto, você assinar seis meses ou um ano por Pix, dá para assinar por mês também lá no PicPay, muito simples, fácil, seguro, e ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Felipe, vamos passar para um time que você, não sei, compra, vende, alguma outra coisa, você sabe. Eu vou shortear o Philadelphia Eagles. Você vai usar o coração com o seu dinheiro, não é uma boa tática. Não, eu vou shortear o Philadelphia Eagles, porque é um time que eu gosto, é um time que eu gosto bastante, acho que é um time que vai... Eu não, eu retesto o funk. Assim, é um time que eu gosto em termos de campo, não, na franquícia, a franquícia se acabar hoje, ficaria feliz. Ficaria feliz. Bó, 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 tipo, lógico, ninguém vai chorar a perda do Eagles. Mas, enfim, é um time que assim, temos atual vice-campeão, mas eu acho que é um time que você... vai ter ressaca de ter sido vice-campeão, é um time que perdeu peças, repôs no draft, sim, mas eu acho que perdeu jogadores experientes na defesa, perdeu os dois coordenadores, eu acho que... Tem o Jalen Hurts, que eu acho que ele vai ter um pouco de regressão agora, por conta dessas mudanças na defesa, acho que vai exigir mais dele nesse começo de temporada, eu acho que isso pode causar um pouco de problemas para ele, então acho que eu prefiro dar short agora no Eagles, nesse início de temporada, porque é um time que eu gosto, eu acho que é um time que, obviamente, é um dos favoritos, mas eu prefiro dar short para não perder dinheiro no potencial de valorização nesse início de temporada, para depois recuperar as ações e continuar com eles quando... no restante temporada. Acho que o início de temporada pode ser um pouco mais complicado por conta dessa transição, um pouquinho de transição que o time vai ter por conta dessas mudanças, de ter sido desse campeão, de ter mudança na comissão técnica, de ter mudança no elenco, de ter essa adaptação dos novatos chegando, acho que é um time que pode ter um início de temporada um pouco mais turbulento e a gente vai ter um certo questionamento, será que o Eagles foi one year wonder, será que é um time que não vai repetir o sucesso, acho que vai, é um time que vai ter consistência, eu gosto muito de Alan Hurts, acho que vai receber um contrato muito bom, um contrato condizente com o desempenho futuro que ele vai apresentar, mas é um time que eu acho que você vai ter um pouquinho de adaptação, no começo da temporada, por conta dessas mudanças que ele fez, então eu vou dar um short aqui no Eagles para tentar não perder dinheiro e depois recobrar as ações quando o time recuperar a consistência mais pela primeira temporada. Esse ponto de perder os dois coordenadores é muito importante, a gente viu times no passado terem esse tipo de problema, quando você perde um dos coordenadores, perdeu os dois, a gente lembra, por exemplo, ano passado, a diferença que foi o Josh Allen sem o Brian Dable, e acho que o Nick Sirianni é um cara que se envolve no ataque, mas eu já deixei bem claro que não sou fã do Nick Sirianni, e ele é melhor do que eu esperava inicialmente, mas eu gostava muito do trabalho do Shane Stike, eu acho que os Colts arrumaram um excelente head coach nele, o Jonathan Gay não confio, mas eu vou esperar para ver, porque head coach é muito difícil de prever, mas os Eagles realmente, não é fácil você pegar, porque tem uma percepção que muitas vezes pode infectar meio que os jogadores, que a gente largou a última temporada vice-campeão, então a gente tem mais um degrau para subir, e quando na verdade, na NFL, cada temporada é uma temporada, você tem que começar a construir tudo, não do zero, mas perto disso, vão ter vários titulares novos, principalmente na defesa, como o Felipe falou, e acho que faz sentido, acho que faz sentido sim, o Philadelphia Eagles, eu vou num positivo aqui, aliás, eu falei de segurar a ação, então vou no negativo agora, depois desse podcast, ninguém nunca mais vai poder me acusar de clubismo, nem acusar o Felipe, dependendo do que ele falar agora, porque a gente acabou de falar do Philadelphia Eagles, eu venderia a ação do New York Giants, a ação está barata, então, essa é a questão, está barata, deixa eu ver o veranda de vitórias deles, 8,5, os Giants venceram na temporada passada, foram 11 jogos, não, 11, 9 jogos, é, eu sinto, vendo as pessoas falar, eu posso estar, tenho uma impressão errada, se é só a minha bolha, que, a expectativa em cima dos Giants, é de um time que venceu, uma partida de playoffs, na temporada passada, e eu acho que o elenco, dos Giants, é muito pior, do que um time, que em média, vence um jogo de playoffs, na NFL, eu acho que ainda tem muita coisa, para melhorar, assim, as peças estão lá, tem muito jogador, que a evolução, são esses jogadores evoluindo, que os Giants precisam, mas, mesmo no ano que os Giants, venceram 9 jogos, foram muitas vitórias, em jogos apertados, normalmente, essa, essa sorte, se inverte, e, hoje, se eu tivesse que apostar, eu não acredito, que os Giants, voltam aos playoffs, eu, eu posso estar sendo, um pouco pessimista, mas, se a expectativa, para os Giants, para uma temporada, bem sucedida, é pelo menos, voltar aos playoffs, eu acho que é uma expectativa, muito grande, muito, pesada, para o Brian D'Abel, corresponder, o head coach da equipe, eu acho que o time, contou muito com sorte, para chegar, nos playoffs, tem muito mérito, do Brian D'Abel, manteve o Mike Kafka, que é o coordenador do princípio, que eu acho que é gigantesco, Giants, mas, eu, eu, eu não sinto, confiança, Daniel Jones, Daniel Jones, não é o, eu não confio, que o time, se essa é a expectativa, eu não acredito, que os Giants, vão corresponder, e de repente, pode ser uma, uma boa ação, aí, para você, aproveitar, que, ainda tem esse resquício, aí, de um time, que derrotou, os Vikings, nos playoffs, que, teria sido maior, se não fosse, se a gente, fizesse trucidado, pelo Philadelphia Eagles, na semifinal de conferência, né? Eu concordo, eu estava pensando aqui, ouvindo você falar, eu, eu concordo, eu venderia também, as ações do, do Giants, porque eu acho que, eu acho que, eu não sei, eu não sei se as expectativas, tão, de um time, que vai repetir, chegar nos playoffs, eu acho, eu acho que, assim, tem que tomar cuidado, com, 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 o que se espera, do New York Giants, é, fora da torcida, porque, entre os torcedores, eu não, pelo menos, a minha percepção, eu não, eu não estou vendo, eu não acho, a gente, eu não estou, a minha percepção, não é de, de gente que está achando a pola, de vários playoffs, eu acho que, a percepção, é de um time, que realmente, no passado, foi muito além, do que, do que se esperava, muito, muito além, do que se esperava, não era um time, que, nunca se imaginaria, que chegasse aos playoffs, é um time, que está nessa, reconstrução, aos poucos, né, e, tá, e, o draft desse ano, claramente, mostra isso, é um time que está nessa, reconstrução, né, é um time que, não se deixou abalar, por conta de ter chegado, nos playoffs, não mudou, não mudou o curso, da, da situação, o time está realmente, mantendo essa reconstrução, então, acho que, não é um time que, vai se basear, nessa, nessa, sua campanha, desse ano, né, tipo, se, se o time não for for office, o Brian Dable vai ficar sob pressão, o Joe Shane vai ficar sob pressão, não acho que é isso, porque acho que é um time que entende que, isso é um trabalho mais longo, é um trabalho que a gente já entendeu, que o Brian Dable é um bom técnico, e eu acho que agora, a gente tem um pouco mais de corda, para gastar aqui, então, acho que você tem, acho que é um time melhor, do que o ano passado, acho que o Giants, é um time melhor, do que o ano passado, mas, tem a questão do Daniel Jones, que realmente, para mim, não é um, não é um bom quarterback, receber essa renoção de contato, que era o que o mercado ditava, não tinha o que fazer, eu não renovaria, mas, enfim, é o que o mercado dita, recebeu aquele dinheiro todo, mas, fazer o que, mas, e acho que vai evoluir, em termos de esquema, mas, tem uma tabela muito complicada, é o primeiro time, uma história, de fazer sete dos dez primeiros jogos, fora de casa, então, assim, é um time que pode chegar, em novembro, desplossado fisicamente, porque vai viajar muito, vai ser bem complicado, acho que, acho que dependendo, de como esse time chegar, lá em novembro, se o time chegar, bem em novembro, se não chegar com umas seis, sete vitórias em novembro, acho que chegando os playoffs, porque você vai ter novembro, dezembro, mais tranquilo, porque vai fazer a maioria dos jogos em casa, então, assim, o lado contrário é, é um começo de temporada muito complicado, talvez o mais complicado, na história recente, para um time, mas, depois, vai ter um, vai ter mais tranquilo, vai ter menos viagem, vai ter mais tempo, para os jogadores descansarem, menos tempo de, de, de avião, uma e tal, assim, o lado contrário é esse, né, você, você vai ter mais tempo em casa, então, acho que, dependendo de como o time aguentar, essas primeiras dez semanas, dependendo de como chegar lá no baico, semana 13, é, pode ser que, pode ser um time que possa surpreender de novo, mas, acho que, não vejo, não vejo, para mim, expectativa, não, para mim, expectativa, não é de playoffs para esse time, ainda mais, porque, por causa dessa reconstrução, talvez, arrisque de novo uma vaguinha nos playoffs, porque a gente está em uma conferência fraca, né, uma conferência que, que não é uma conferência competitiva, no topo, então, assim, pode ser que, pode ser que ganhe uma vaga de wildcard, mas, ganhar NFC East, por exemplo, acho absurdamente provável. É, era o último ponto que eu ia tocar, realmente o, o calendário, né, os Giants, recebem os Cowboys na semana 1, né, voltou a ser o jogo do Sunday Night Football, né, depois de alguns anos, depois, enfrenta os Cardinals em Arizona, que é o único jogo tranquilo nesse começo, né, depois, 49ers em São Francisco, recebem os Seahawks, Dolphins em Miami, Bills em Buffalo, recebe o Commanders, recebe o New York Jets, que eram Rodgers agora, sim, tem um universo que os Giants saem desses, oito primeiros jogos, um e sete, dois e seis, não é, assim, o único, o jogo que eu confio aqui, que a gente pode vencer, Cardinals, e Washington, Dallas, eu acho, não acho que o jogo seja Nova York, o time dos Cowboys é melhor, então, é realmente bem complicado, para encerrar, o Giants, enfrenta os Eagles, duas das últimas três semanas também, que eu acho que é péssimo, e, vai ter o Rams, que nessa altura vai estar, nem sei se eu era um dono de o Super Cup, vão estar no elenco, Saints e Packers, né, o Packers da semana 14, enfim, não confio, e esse Eagles, no dia de Natal aqui, é uma tristeza, né, vai, desgraça, meu Deus do céu, vai deprimir, Natal mais ainda, é, Felipe, você escolhe, comprar ou vender, você que sabe, time agora é um último, não, acho que tem, eu ia falar mais um, a gente ia ter mais um, e depois passar rápido, pelos outros que estiverem na lista, ou você não tem, eu tenho, eu não tenho, eu tinha pegado três, não, tranquilo, eu tenho vários aqui, eu compraria a ação do Miami Dolphins, é uma ação de risco, é uma ação que, que depende, é foda você fazer um investimento financeiro, que o ponto fraco, é a cabeça de um ser humano, né, que é, do, do Tua, Togo Valoa, mas, eu gostava muito do time do Dolphins, enquanto o Tua, esteve saudável, é, é um time que estava liderando a divisão, estava na frente do Buffalo Bills, antes do problema do Tua, e assim, eu não acho um absurdo, o Miami Dolphins, o Tua, conseguir jogar 17 jogos, está fazendo judô, segundo notícias, né, para aprender a cair, e ele é o terceiro favorito aqui, por exemplo, do Bodog, 3,90 para vencer a divisão, atrás dos Jets, e dos Bills, eu, assim, quem vai vencer a divisão, é difícil, porque o Bills é um grande time, mas, na minha opinião, é muito mais provável o Dolphins ficar na segunda colocação, do que o New York Jets, eu confio no Mike McDaniel, estei o Tarek Hill, tenho o Julian Waddle, reforçaram a defesa, é, eu compraria a ação do Miami Dolphins, eu acho que, esse problema do Tua, faz ela ser um pouco, desvalorizada, e um ponto muito importante, Felipe, assim como eu acompanho a NFL, há bastante tempo, a chegada de Vic Fangio, para comandar, essa defesa, eu acho que é um time que, é um time que vai viver, e morrer com o Tua, acho que se, realmente, se é um jogador, que conseguir manter, se manter saudável, se ele realmente não sofrer, nenhuma concussão, a gente torce muito para isso, um cara que tenha, realmente supere esses problemas, que consiga realmente, aprenda a cair em campo, consiga se proteger mais, tenha mais essa, essa noção de campo, essa noção de, quando o jogador está em cima dele, quando está chegando pressão, se ele conseguir superar esse negócio, se ele conseguir superar, essa situação toda, é um ataque, muito forte, já mostrou, ano passado, um ataque que mostrou, que o Mike McDaniel, ele montou um ataque, muito forte, um ataque, muito rápido, um ataque, um ataque explosivo, um ataque inventivo, um cara que, consegue fazer, esquema moderno, um cara que consegue, fazer formações modernas, então, favorece muito o Dolphins, e a chegada do Fonjo, na defesa, traz uma solidez, para a unidade, muito grande, porque, talvez seja, uma das mentes defensivas, mais respeitadas, na NFL, atualmente, um cara que, foi muito disputado, no último ano, nessa, nessa off season, é um cara que, montou, uma das grandes, defesas da NFL, nessa última década, então, ele vai, ele é um cara que vai ter, liberdade total, para trabalhar na defesa, porque, o Mike McDaniel, não é um cara que, trabalha no, na defesa, não é um cara que, fica focado só no ataque, no geral do time, então, eu estou bem, estou bem animado, para ver, como que vai ser, esse Dolphins, mas, de fato, para comprar a ação, é uma ação, mais complicada, porque, essa é uma ação, arriscada, porque depende, assim, óbvio, todos os times, dependem da saúde, do Packerback, em última instância, né, mas, no caso do Dolphins, é mais arriscado, porque, você tem toda essa história, quando tua, então, depende realmente, dessa, dessa evolução dele, como, como jogador, como, de, de, de ter essa evolução, de, de saber, de como se posicionar em campo, para evitar essa, essas lesões, né, que ele sofreu no, no ano passado. Sim, e, muitas vezes, assim, muitas vezes, lesão é algo crônico, né, jogador é mais suscetível, muitas vezes, é azar também, né, no caso dele, é azar, é, no caso dele, é azar. É uma carreira curta ainda, né, e, enfim, não significa que, porque aconteceu nesse último ano, vai acontecer seguindo em frente, né, bota aquele, lembra do capacete do Wells Welker, que era gigantesco, bota esse capacete no tua, que aí, o problema dele é cair pra trás, né, recebe o snap, a cabeça, tipo, o Wells Welker parece um Funko Pop, né, aquele boneco, né, tamanho do capacete, mas, é, eu confio no Miami Dolphins, e, eu acho que esse modelo, com o Mike McDaniel no ataque, Vic Fangio, comandando a defesa, pode ser, tipo, Sean McVay, e Wade Phillips, né, no começo do, do, da era Sean McVay, né, que eles chegaram no primeiro Super Bowl, né, Wade Phillips, a NFL meio que ultrapassou ele, né, ele meio que ficou defasado, mas no começo funcionou muito bem, né, e o Vic Fangio, basicamente todo time tem elementos da defesa do Vic Fangio, eu acho que, desse século, ele provavelmente é a mente defensiva mais respeitada, que não se chama Bill Belichick, e, é, é o cara realmente, ele é, é o clássico, né, o dicionário, quando tem um termo, o cara que é bom pra ser coordenador, mas não bom o suficiente pra ser head coach, tem uma foto do Vic Fangio, apesar de eu não ter achado um desastre a passagem dele pelo, pelo David Broncos, é, eu vou pegar mais um aqui então pra comprar, vou aplicar mais um aqui pra comprar, claro, comprar a ação do Indianapolis Colts, gosto desse encaixe Anthony Richardson, Shinshike, gosto muito, então, eu vou, eu vou puxar esse gancho que vocês citam mais cedo, do Shinshike, né, que, é um, é um coordenador ofensivo que, foi bastante inventivo lá no, no Philadelphia Eagles, é uma contratação que eu gostei bastante, no, pro Colts, ele fizer um bom draft, na minha opinião, um dos melhores drafts, a gente até comentou, né, no nosso, nosso review do draft, algumas semanas, eu acho que é um time que, não, não acho que é um time que vai, vai brigar pra, playoff, mas acho que é um time que, tá em ascensão, é uma ação muito barata, é um time que tá sofrendo há anos, tá assim, tá com uma ação, super valorizada, super desvalorizada, então, você comprar agora, acho que você tem, uma, um potencial de valorização bem grande, pros próximos anos, talvez não agora, talvez você, mas, mas assim, você chegou já no, acho que pior do que, do que estava, não vai ficar, acho que você não vai perder, dinheiro, se você investir no Colts agora, então, você comprando ações, do Colts, nesse momento, o potencial de valorização que você tem, é de alta, porque, parece que é um time que se acertou, acertou a contratação técnica, ou acertou, as peças, tá finalmente com um quarterback, que parece ser, solução de longo prazo, né, não tá mais com, é, desistiu, né, de apostar em, veteranos, então assim, finalmente tem uma solução, de longo prazo, pela primeira vez, desde o Andrew Luck, então acho que você tem, tem um, tem um, tem uma perspectiva aqui, pela primeira vez em muito tempo, então acho que comprar a ação, do Internapple Scouse, nesse momento, é interessante, é uma defesa, pra mim, que é, já vinha, já vinha, bem, até o ano passado, é uma defesa que vai, já era consistente, e deve continuar sendo consistente, então acho que é um time, que tem uma, tem um potencial legal aqui, pros próximos anos. É, sobre a defesa, eu não sou muito fã do Gus Bradley, né, que é o coordenador defensivo deles, né, eles perderam o, o head coach do Chicago Bears, agora o Matt Ebersus, que era um cara, que eu gostava, mas eu concordo, os coachs são uma ação barata, e são de longo prazo também, é aquele que você botar o dinheiro, e esquecer, mas eu concordo, um dessa linha que eu botei aqui, que eu acho que é mais longo prazo ainda, é o Arizona Cardinals, que é um time que, a ação tá bem barata, mas eu, gostei do que, que o novo general manager da equipe fez, eu acho que eles tomaram, algumas decisões, bem inteligentes, né, a troca do Texans, foi um, foi um assalto, que eles fizeram, com o Houston Texans, o Monte, Onserfort, né, que é o GM do, do Arizona Cardinals, eu acho que eles deram sinais positivos, e é um time que, agora o valor tá muito baixo mesmo, ninguém gosta do contrato do Kyler Murray, apesar de eu ainda acreditar, no Kyler Murray, mas é um time, que daqui a um ano, pode ter, Caleb Williams, e, quem sabe, Marvin Harrison, pode ter isso, com o GM promissor, o Red Coach, que é o problema, né, mas Red Coach é fácil de demitir, né, não é só, o dono, assinar o, o cheque lá, que eu não confio no Jonathan Gannon, mas é nessa linha dos coach, eu acho que é uma, uma ação que não vai ficar mais, não vai cair mais do que tá, não tem como, o Arizona Cardinals ser, rebaixado pra CFL, e, acho que só tem a subir. Eu acho que, eu acho que o, situação do, do Cardinals pra mim, acho que, eu não acho que vai ser, não acho que vai ser um time, tão ruim, quanto estão pensando, que vai ser, sinceramente, acho que, acho que não, obviamente, não vai ser, vai ser longe, ser um time bom, mas acho que não, não vejo um time, assim, as pessoas falam, vai ser ganhar dois, três jogos, eu não, não acho que vai ser um time, tão ruim assim, não, acho que vai ser um time, pra ganhar três, cinco jogos. Demaço. Não, mas assim, porque, mas assim, é a diferença, de você ter a primeira, ou a quarta escolha, então assim, acho que você, acho que tem uma diferença aqui, então assim, não acho que vai ser um time, de primeira escolha, por exemplo, acho difícil ser, porque acho que, você tem, você tem, acho que você tem um elenco, que não, realmente, assim, tem buracos, é um time que está no começo, dessa reconstrução, mas assim, não é um time que, acho que até arrasada, por exemplo, acho que é um time que você tem, algumas peças interessantes, acho que, você tem algo a se trabalhar, acho que é um time que, pode ganhar alguns jogos, no susto, por exemplo, que nem foi o Houston Texans, no ano passado, e acho que, acho que, acho que você tem, essas duas escolhas, que eles vão ter, no primeiro round, acho que ajuda, o time, por exemplo, subir, uma primeira escolha, caso, o time realmente, ache que o Kyler Murray, não seja a solução, acho que, e mesmo se o Kyler Murray, não, não for tão ruim, se o Kyler Murray, for bem, mas o time, estiver numa posição, de conseguir, por exemplo, escolher o Kyler Williams, acho que, vale a pena, você negociar, o Kyler Murray, porque você vai conseguir, uma bolada, pelo Kyler Murray, e ainda, selecionar o Kyler Williams, acho que, em termos de, construção de elenco, você, consegue, dampar um contrato, grande, para um contrato menor, e conseguir, ameliar escolhas, para, fortalecer o elenco, acho que, em termos de construção, de elenco, faz sentido, mas acho que, é um problema, para o ano que vem, mas acho que, acho que, é um time que, não é tão ruim assim, em termos de, assim, uma, duas vitórias, no ano, acho que, não é, não vejo o Kyler, nesse ponto, posso estar errado, mas não vejo, nesse ponto. Eu acho que, é um time, nesse ponto sim, e, eu não sei, se tem algum, over-under, de jogos, do Kyler Murray, na temporada, mas, eu apostaria no under, eu não ficaria, nada surpreso, se ele, não acho que, ele vai estar pronto, para o início da temporada, e, dependendo de como for, os Kyler, não se podem, eu já falei isso aqui, no podcast, pode ter, um acordo de cavaleiros, ó, a gente vai te trocar, a gente vai conversar com você, vai encontrar o melhor destino, você não joga, em 2023, se recupera, e a gente, tem a primeira, segunda, terceira escolha geral, em 2024, vida que segue, somos adultos aqui, e aí, a partir do momento, que o Caleb Williams, é draftado, por um time, as ações disparam, né, é, é, é só, por exemplo, cantos seletivos, quando ficou claro, que o Mahomes, era o Mahomes, mudou totalmente, a franquia, tem se falado, até para puxar o gancho, de novo, da NBA, que, não perca a live, terça-feira, 21 horas, lá no Twitch, no meu canal, a gente vai acompanhar, a loteria, e simular, a primeira rodada, do draft, eu estava olhando, algum artigo, que o Vitor Mbaniama, ele pode trazer, até um bilhão, de dólares, em, crescimento, de valor, da franquia, que o selecionar, e, claro, o Vitor Mbaniama, acho que, não sei nem se tem um paralelo, no prospecto, na NFL, de repente, não quero falar, mas de repente, o Andrew Luck, né, que acaba dando errado, Peyton Manning, talvez, né, em termos de prospecto, mas é, muda muito, muda muito mesmo, você ter um jogador, desse nível, mas é isso, parte 1 chegando ao fim, parte 2 sobre a NBA, daqui a pouquinho, vai estar no feed também, Felipe, muito obrigado, pela participação, siga ele lá no arroba, o Quarterback, e leia ele lá, no Valor Econômico, onde ele escreve, sobre valor, sobre ações, de verdade, sobre, empresas de verdade, nada hipotético, uma baita responsabilidade, esse Felipe é um grande jornalista, grande abraço, Felipe. Valeu, Gabriel. Então é isso, pessoal, não deixem de escutar a parte 2. de frente,